...que eles mesmos trabalharam, fizeram as histórias. Temos o artesanato, temos aqui os livretos com alivinhas, as lendas, todos feitos por eles. E foi esse o nosso trabalho de cada professor. Temos as lendas, os mitos, e é isso que eles vão passar para vocês agora. Muito obrigada e vamos ouvir, começando pelo primeiro ano, por favor. Se assina, traga seus alunos. Tia Cira, estão prontos? E o primeiro ano faz o quê? O primeiro ano ele vai trabalhar com parlendas. Nos lugares de sonda dia colocou, todo mundo lendo. Boa tarde, meu nome é Maria Alícia. Eu sou aluna do primeiro ano. Crença de mitos. O mito trata-se de uma história criada pela sociedade... Sem fim, veica, já crença. Trata-se de costumes e tradições. De uma sociedade que tem de ser passada em geração em geração. Boa tarde, eu sou aluna do primeiro ano, meu nome é Júlio Cristiano. Parlendas são pequenos versos com osseimas, necessariamente com algum sentido. Eu tenho que falar com ele mais para trás um pouquinho, tá? Mais para trás. Vai, Alícia. E agora, depois desse detalhe, o negócio vai pegar fogo, né? Então, vamos agora, dentro dessa cultura, entender um pouco dessa musiquinha. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, como é? Valendo! Alto bonito! Alto bonito! Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 oito. Vamos aplaudir, gente. Eu brinquei muito assim, viu? Pense como é gostoso. E agora, pia Sida? Representações do folclore brasileiro. Representada pelos alunos do primeiro ano da professora Sida. As crianças agora vão para a roda. e o folclore é tudo isso são paletas, cantilha de roda e viver a inocência também do brincar pode aumentar e viver a inocência Como um dia na casa da xia, a casa da teia. Como um dia na casa da xia, a casa da casa da xia. Office espaço está fora da grande roxa. Mas são as caminhões do cão de neve no chão. Quando essa possibilidade deouchar o seu lohinho, você não coloca que pode jogar, Duas times que maiores Como um dia na casa da xia, a casa da xia. Como um dia na casa da xia. Office espaço está fora da grande roxa. A família deu o coração A família deu o coração Não se julga, pode Não se julga, não Muito bem As emílias Olha só que as emílias alegres Tem também a sereia Iara Que lindo Vem com a gente grande aí Saci Pererê Olha só Que lindo Corupia O lobo A cuca Que linda essa índia, linda Muito bem Professora Alice, vai relatar um pouco O trabalho dela Nós somos da turma do segundo ano E nesse tempo trabalhando a temática folclórica Nós ficamos com lendas, mitos e fantoches E cada criança estudou sobre todas as lendas Foi passado os vídeos em sala Tudo muito bem explicado Trabalhamos o jogo da memória Cada criança escolheu Conseguir um personagem no jogo Conseguir um personagem no jogo Descobrir Trabalhamos os nomes Sílabas Tudo muito dentro da didática do que foi passado Só um minutinho As lendas folclóricas são um conjunto de histórias e contos do folclórico Passadas de geração em geração por meio da fala As lendas estão presentes no imaginário das pessoas Há séculos E retrabantam a história e a cultura dos povos A lenda do folclórico brasileiro Também muito conhecida como Uma índia bem pequena Que possui um corpo vermelho Residindo na floresta Protegindo os animais De serem caçados Garantando a segurança dos animais Espantando ou mesmo aterrorizando o caçador Parabéns Vocês podem dar o beijinho da mamãe Foi lindo Divacarinho Para não quebrar o primeiro ano No qual nós vamos trabalhar um pouquinho E falar para vocês Representando Trabalhínguas Adivinhas O que é folclore Nós trabalhamos dentro do folclore O artesanato Não só a parte do artesanato Como as outras partes também Como parlenda Lendas Adivinhas Trabalhínguas E agora Nesse momento Eles vão apresentar para vocês Um pouco do artesanato Brasileiro Desde a época lá Dos indígenas Até os dias atuais Que somos artesões Que temos também aqui Em nossa cidade Que são várias Viu? Obrigada Começa a pouco Boa tarde Estamos alunos do quarto ano E vamos falar um pouco Sobre o artesanato O que é artesanato O que é artesanato? Artesanato é uma técnica manual Utilizada para produzir objetos Feitos a partir da matéria-prima São fabricados por famílias Em sua própria casa Ou em um ciclo na oficina Obrigada A importância do artesanato A importância do artesanato Para o folclore brasileiro O artesanato faz parte do folclore E revela usos, costumes, tradições E cantinas e cantinas de rodas Destacando as características De cada região Tendo uma importância fundamental Na economia do estado Onde mesmo se destaca Quem foram os primeiros artesanos? Os indígenas foram os primeiros artesanos brasileiros Pois antes mesmo da chegada dos portugueses No século XV Eles produziam manualmente Itens como cestos de pádia Cerâmicas Armas de arco e flecha Além de vestimentas E a própria moradia Os indígenas confeccionavam Diversas conchas Com retalho Que contava o mundo Origem da palavra artesanato Essa palavra vem do latim A-R-S Que significa Capacidade de fazer alguma coisa A-R-S Depois de alguns anos Passou a se chamar A-R-S Através de italiano e fechinha Os artesans alagoanos Além dos artigos Feitos com paia De olicure Fivas De bananeira Madeira Barro Ou argila Ferro E couro Ou até sementes de couro Essa variedade de matéria-prima Se transforma O artesanato é tradicional É passado de geração em geração Em uma comunidade O artesanato Que se tornou referência em Alagoas E que é encontrado no mundo todo É a renda de filé Que são belas saídas de praia Lusa S7 Dos diversos lugares Que podemos encontrar Os mesmos são Mercado do artesanato Em Mazeal Pontal de couro frito Piranha E Pontal das Barra Pené Mestres do artesanato Em Alagoas E no longo dessa alagoas Mestra Irineia Rosa André da Marilheira Dedé Capela Dedinho Esbido Dedé Em nome de cidade Eu te vejo A tesão Que leva Ó nome de Pouca de Marca Para o mundo inteiro Nessa temática folclórica Vários gelos textuais Lendas, parlendas, traballínguas Brincadeiras Alguma das foi joguinho da memória E nós escolhemos o cordel Para trabalhar nessa temática Certo? Agora vou passar para a Luna Que virá falar um pouquinho Sobre a origem do cordel E também Escolhemos um cordelista Para trabalhar E o aluno João Pedro Irá fazer a leitura também Obrigada a todos Boa tarde Meu nome é Maria Sofia Sou aluna do quinto ano E vou apresentar a origem do cordel De origem portuguesa A literatura de cordel Começou com o trovadorismo medieval Por volta do século XII Os trovadores cantavam e espalhavam histórias Para a população que Na época Era em grande parte Anfabeta Mas acabavam tendo acesso às histórias Por meio dessas canções Assim começou a cultura do cordel Que era apresentado nas ruas Pendurado em cordas O cordel Como é chamado em portugal Popularizando histórias regionais Quando os portugueses chegaram ao nordeste brasileiro Trouxeram consigo esse costume Que é a que fica Conhecido como a literatura de cordel Famoso principalmente em Pernambuco No Brasil O cordel popularizou-se Por volta do século XVIII Quando também ficou conhecida Como poesia popular A programação do cordel Ocorreu por meio dos reprensistas Cantavam histórias musicadas E rimadas nas ruas Das cidades Popularizando os poemas Que depois vieram a ser os cordelistas Principais características As xilografuras que ilustram as páginas dos poemas Acabam por ser uma grande característica dos cordelistas A técnica é bastante usada Por partir do mesmo princípio de impressão das palavras Uma base que é esculpida como um carimbo E que é preenchada em uma superfície Deixando negativo e impresso Possui musicalidade E possui matéria e rima Em seus vestes Os cordéis tratam dos costumes locais Fortalecendo as identidades regionais E o focone Só ressaltando Desculpa Que eles produziram Certo? Aqui depois que os pais Podem estar dando uma olhadinha Na atividade prática Eles produziram Os cordéis dele Ok? Olá Boa tarde Meu nome é João Pedro E hoje eu irei contar sobre a biografia de Braulio Bessa Braulio Bessa 1986 É um escritor, poeta e palestrante brasileiro Ele se define como um fazedor de poesias Braulio Bessa nasceu no município de Alto Santo No sertão do Ceará No ano de 1986 Com 14 anos Aprendeu a amar a poesia com seu conterrâneo Patativa do Açaré 1909 Até 2012 Depois que uma professora passou um trabalho escolar de pesquisa sobre o grande poeta de Coelho Braulio Bessa O neto de Dedé Sapateiro Como é conhecido em sua cidade natal Entrou em contato com a poesia de Patativa E se tornou um fazedor de poesias Como ele mesmo se define Com grandes sonhos Ingressou na faculdade No curso de análise de sistemas Onde ele motivou a criar um movimento na internet para divulgar e defender o povo e a cultura nordestina Do conceito que aflora no resto do país Em 2012 Em 2012 Braulio criou o blog Nação Nordestina Que logo conquistou milhares de seguidores Com a força do projeto e objetivo de divulgar A literatura do cordel O poeta reuniu sua paixão pela cultura popular Pela poesia Matuta do cordel Em 2017 Lançou o livro Poesia com rapadura Onde reuni com ele mesmo Diz Uma ruma de sentimentos e pensamentos De um fazedor de poesias Nos anos seguintes lançou Poesia que transforma 2018 E um carinho na alma 2019 Sou cantor, sou violeiro Sou alegria ao chover Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Da minha cabeça chata Do meu sitaco arrastado Do nosso solo rachado Dessa gente mal tratada Quase sempre injustiçada Acostumada a sofrer Mesmo nesse apadecer Sou feliz de desmenino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de onde ser Da terra de cultiva viva Chico Anicioso Goncagão De Renato Laragão Ariano e Patatinho Gente boa Criativa Isso só me dá prazer Por isso Eu tenho orgulho de dizer Meu obrigado é o destino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Muito obrigado Flamengo de estar Um abraço 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto